Bem-vindo à aula de interpretação de textos em inglês. Bom, agora estaremos tratando, nesse tópico, de questões com charges. As charges, elas são elementos muito interessantes no Enem, porque eles gostam de colocar em várias questões, não só de inglês, quanto até português também. Mas aqui vão algumas dicas para esse tipo de questão. A observação, ela tem que ser focada. Como assim? As questões com charges, justamente por elas terem pouca coisa escrita e uns elementos visuais muito interessantes, a gente tem que saber onde a gente vai focar naquela charge para ter a interpretação. Nessas questões, o vocabulário é importantíssimo, porque, diferentemente dos textos grandes, se você não souber uma palavra nas charges, isso pode ser terrível, porque você pode acabar atrapalhando a sua interpretação para não saber o significado daquela palavra. E nas charges é extremamente a interpretação de duplo sentido, que eu já falei isso, porque as charges só brincam com isso, elas brincam com as palavras, então a gente tem que aprender a saber diferenciar tudo isso. Aqui na primeira questão, é um anúncio publicitário, e a pergunta é How long can you live? How long quer dizer quanto? Quer dizer quanto você pode viver? E aqui, se vocês conseguirem perceber, é um cigarro queimando. E aí, aqui uma escala de até 60 e pouquinhos. A gente pode perceber que cigarro não faz bem, quanto você pode viver, e isso aqui pode ter uma relação com as idades das pessoas. Então, a gente fazendo uma interpretação rápida de tudo isso aqui, a gente já pode ver que se trata de expectativa de vida de fumantes. Então, essa é até uma charge bem fácil, com os elementos bem claros e simples, e bem limpa também. Então, vamos lá nas alternativas e procurar essa resposta. Comprimento do cigarro? Não, quem vai tratar de comprimento de cigarro? Tempo da queima de um cigarro? Também isso não é uma coisa importante para colocar num assunto publicitário. Idade de quem começa a fumar? Não é, assim, se trata de idade também, mas não necessariamente vai ser de quem começa a fumar. Aí, aqui, ó, expectativa de vida de um fumante. É essa. A gente mal precisa ler a outra. Quantidade de cigarros consumidos. Quantidade de cigarro consumido por quem? Não é muito claro. Então, a gente já consegue ter certeza de que a resposta certa é A, D. Bom, nessa charge, é engraçado, porque aqui está aqui, ó. Attention. Female driver. De certa forma, essa frase, assim, de início, ela é uma frase bem machista. Como assim machista? Está falando que mulheres não dirigem bem. Mas, de certa forma, isso é para chamar a atenção das pessoas, para quando elas lerem a outra parte, elas perceberem que é uma campanha contra a discriminação e julgamentos e tudo isso. Então, aí, a gente já matou. É um anúncio contra a discriminação. Não está falando que as mulheres dirigem mal, nem nada. Então, aqui está perguntando qual o propósito dessa campanha. Aí, a gente vê aqui as alternativas. Alertar ao cidadão sobre a lei em vigor contra a discriminação. Ah, achamos essa alternativa já. É discriminação. Alertar aos cidadãos sobre a nova lei. Pronto. Assim, a gente, com certeza, não deve viver uma alternativa e ignorar as outras. É sempre muito interessante ler as outras, porque, às vezes, a gente pode achar que uma coisa está muito certa, mas, no final, é uma pegadinha. Mas, aí, ó. Conscientização sobre consequências do preconceito. Não tem nada a ver com consequências. Vou até colocar aqui em vermelho as palavras que a gente não deve prestar atenção. Consequências. Não tem nada a ver com consequência. Aí, reduzir os prejuízos. Não, não tem nada a ver com prejuízo. Fazer uma crítica à falta de habilidade. Não, não é falta de habilidade. É a discriminação sobre a falta de habilidade. E evitar acidentes de trânsito envolvendo mulheres. Não, não, não. Essa daqui não tem uma palavra errada. Mas, tá fora de contexto. Aí, a gente já pode saber que a alternativa é a. Bom, essa questão de charge, ela é muito interessante, porque ela entra na questão do duplo sentido das palavras e das frases. Aqui é um anúncio que pergunta qual é o protesto que esse grafite está fazendo. E aí, aqui a gente pode ver, ó. Keep your coins. Tá escrito, fique com as suas moedas. Aí, aqui. I want change. Change é uma palavra que tem dois significados. Talvez até mais. Change pode ser mudança ou trocado. Trocado de esmola e essas coisas. Então, aqui tá falando. Eu quero esmola e eu quero mudança. Então, de certa forma, isso aqui é um morador de rua querendo mudança. Ele não quer trocado. Ele quer uma vida diferente. A gente pode perceber isso, porque a gente poderia pensar uma coisa de trocado, mas como aqui em cima tá escrito keep your coins, aí a gente já consegue matar a questão. Bom, aí nas alternativas, a gente pode ver aqui. Alternativa A. Escolha da medicância como forma de vida. Não. Nesse anúncio ele não tá escolhendo. Ele não tá escolhendo nada. Ele quer mudança. Então, não tem nada a ver. Condição de vida das pessoas em miséria. Essa é uma interessante, porque se trata da condição de vida de um mendigo, que ele está em miséria, pedindo dinheiro, mas ele não quer aquilo. Aí, falta de solidariedade dos mais favorecidos, é que não tem nada a ver, porque os mais favorecidos eles poderiam dar dinheiro. E, no anúncio, o morador de rua não pede dinheiro, ele pede mudanças. Então, não é falta de solidariedade. Marginalização das pessoas desabrigadas pode ser e incapacidade dos mendigos mudarem de vida. Eles não são incapazes. É mais uma questão social tudo isso, que é necessário uma ajuda maior para que ocorram mudanças. Mas, assim, não se trata muito da questão de marginalização. É mais uma condição de vida que precisa ser mudada. Então, a marginalização acaba com essa alternativa. A gente pode ver que a resposta certa é a B, que foi a última que sobrou. E está certa. Agora, aqui, para relembrar, eliminando as erradas, facilita o trabalho. Eu vou falar isso todas as vezes, porque, praticamente, essa é a forma de resolver essas questões, para a gente poder estar acertando todas. O treinamento constante do vocabulário em inglês, ver, música, ver tudo o que você gostar, é muito bom, porque, tendo vocabulário, você vai conseguir responder essas questões, até aquela da palavra com duplo sentido. Então, isso é muito importante. E deve ser feita uma interpretação da imagem com o texto, tomando cuidado com os duplos sentidos, porque, simplesmente, é só isso que a gente tem que fazer nessas questões com charge. E elas caem bastante no Enem, porque eles gostam bastante das pessoas pensarem nessas questões. Então, é isso. Até a próxima aula. Obrigado.